E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso